Não reparem a minha zona que eu estou no meu closet de baixo, vocês sempre me veem lá em cima que é tudo arrumadinho, aqui é uma zona, aqui eu tenho dois, um em cima e um embaixo. Enfim, eu quero pedir uma opinião pra vocês, eu tô na dúvida se eu vou com a calça preta ou com a calça branca, eu vou botar aqui essa preta, aí eu coloquei um cintinho aqui porque minhas calças estão tudo caindo, ainda mais quando eu coloco um corpete assim, aí que cai mesmo. Ó, essa preta ou a branca? Peraí que eu vou botar branca. E aí, branca ou preta de linho? Tô na dúvida. Eu coloquei um corpete da Miracobel aqui, que inclusive eu vou cortar só esse negocinho aqui, você tá vendo que lindo que ele é? Lembra que eu uso sempre os da Miracobel de renda? Esse aqui é todo acetinado, exatamente pra usar assim, tem beige, tem rosa, aí quando vocês quiserem colocar um look mais tipo executiva, você coloca um saltão, mas coloca um corpete, que fica uma executiva sexy, né? Não fica uma executiva toda fechada. Eu sou apaixonada. Sem contar que ele drena, deixa a gente com a cintura fina, perde, pra quem retém líquido, ele drena bastante. E pra minha coluna, né? Eu tenho um problema na coluna, eu uso ele direto, então tipo assim, agora eu vou ficar o dia inteiro gravando. Vou botar ele, certeza absoluta, pra vida! Bom, enquanto vocês vão votando aí, eu já vou deixar o link, ó, olha que lindo, pra vocês irem comprando. E ele tem aquelas barbatanas que eu falo, que é de silicone, que deixa a gente super retinha, os fechinhos super fechadinhos, ó, esse é acetinado. E tem rosa, tem o beige, tem o bode, esse aqui ele não é bode, ele é corpete. Enfim, vocês vão se apaixonar, eu sou apaixonada, vou passar o dia com ele. E aí, me digam. E aí, me digam. E aí, me digam.